Uma vez que você decorou o seu acorde, um desses acordes, o acorde da sua música, seja ele qual for, uma vez que você decorou o acorde, pode acontecer o seguinte, algo muito comum que acontece, tá? Você montar o acorde, decorar e depois você começar a fazer ele dedo a dedo, ou seja, eu preciso fazer o acorde dó maior. E aí acontece o seguinte, toda vez que eu tô tocando a minha música, na hora de fazer o acorde dó maior, acontece isso aqui, eu monto ele dedo a dedo. O acorde não chega inteiro na música. O que eu posso fazer pra resolver isso? Porque senão ele fica com um som estranho, né? O som vai acontecendo aos poucos, mas você já está tocando o acorde e o som fica ali meio mascado. Ele fica com um delay, ele fica com um pequeno atraso naquele acorde. E o que eu posso fazer pra melhorar essa questão? Então tem três coisas que você pode fazer pra que o seu acorde chegue junto, como se fosse uma coisa única. Primeiro, você pode montar o seu acorde de cima pra baixo, ou seja, na mesma direção que você inicia o seu ritmo. Portanto, se você tá fazendo dó maior dedo 1, 2, 3 e 4, comece a fazer ele dedo 3, 2 e 1, porque vai tocar na mesma direção que o seu polegar está indo. E mesmo que tenha um pouquinho de atraso, a tendência é que o som saia melhor, porque você não tem esse confronto, esse choque de informações. Agora, quando eu venho de baixo pra cima, eu toco a corda solta e depois o som da nota presa. Tá vendo? Chega com um delay. Eu escuto duas notas. É como se eu escutasse essa solta e depois ela presa. E quando eu faço na mesma direção, eu evito essa situação. Mesmo que eu monte. Tá bom? Então, monta o acorde na mesma direção que você tá tocando. Eu tô tocando pra baixo, eu vou montar o acorde na direção, de cima pra baixo. Segunda coisa que você pode fazer é pensar no acorde invertido. Então, se você já treinou várias vezes o acorde e mesmo assim ele está ficando dedo a dedo, aí eu monto o dedo 1, 2 e o 3 chega por último. É o dedo 1 e 2 e o 3 chega por último. Pensa invertido. Pensa em começar ele com o dedo 3. Por quê? Você já repetiu tantas vezes que o dedo 1 e 2 vai querer ir na mesma hora. E aí o dedo 3, você vai antecipar o pensamento dele. Então, eu vou pensar invertido. Se eu pensava dedo 1, 2 e 3, eu vou começar a pensar dedo 3, 2 e 1. Dessa maneira, eu vou meio que enganar a minha mente que já tá acostumada com aquela repetição do acorde. E quando eu pensar no dedo 3, o dedo 1 e 2 também, por costume, já vão estar numa posição correta. Então, a tendência é que você consiga melhorar e conseguir colocar esse acorde de uma forma mais uniforme, juntos. Então, sempre pensa em invertir. E por último, monta e desmonte o seu acorde em câmera lenta, pra você ajustar, né? Ou seja, vai montar e montar devagar o seu acorde. Os dedos chegarem juntos ao mesmo tempo. Certo? Tem que montar e desmontar o seu acorde várias e várias vezes.